Eu não sei por que fica fazendo isso. Para! Cala a boca! É que eu fique sarada ou não? Literalmente, eu tava perto assim de dar meu primeiro beijo no Brent. Como eu iria saber disso? Eu não sabia disso. Isso é incrível, meus parabéns. Tá, obrigada. Tudo bem, tá ótimo. Mas isso continua não acontecendo, porque você continua interrompendo. Você sempre entra onde a gente tá. Tá bem, olha, eu acho que devia aprender a trancar a porta, se não quer que as pessoas entrem. Ai, sinceramente, eu não quero assustar ele. Então eu só fecho a porta e eu não tranco. Porque eu não sou louca. Eu sei que não é pessoal, mas toda vez que eu tô sozinha com ele, você entra. E, sinceramente, o Brent e eu, ele ainda não sabe disso, mas precisamos de um tempo juntos, sozinhos. Porque se não tivermos um tempo juntos, sozinhos, não vamos conseguir chegar ao ponto onde eu dou o meu primeiro beijo. Tá bem. Você está tipo o Brent. Não, você tá sempre o Brent. É sempre o Brent. Para, tá legal, eu entendi. Eu não aguento mais ouvir o Brent. Para com isso, Ana! O que foi? Tá falando o nome dele muito alto. Você é louca, sabia disso? Isso é o seu cabelo? Não. Esse é o armário do Brent? Não. Maia! Para de falar o nome dele! E aí? Você e a Maia aqui, sozinhos, hein? Foi tipo... Vocês... Cara, ela fica me seguindo por aí. Bem, você transou com ela e com a Ana, não foi? É ruim, hein? Eu não quero chegar perto daquela mata grande. As peregracas delas têm cheiro de peixe. Esses dedos estão limpos. Não quero aquele cheiro em mim. Mata grande fedida. Tá maluco. A Ana e a Maia são MGF. Mata grande fedida. É isso aí. Corne de atum. Eu vou ser engraçado, cara. Peso mosca. Peso médio. Peso médio. Peso médio. O que é que você fez? Vamos lá. Tem que dar certo. Outro peso médio. Sério? Quer dizer que eu posso lutar com o Brent? Você tá no peso. Mas as duplas estão definidas. A primeira rodada é contra a Loura. Quem ganhar luta com o vencedor de Brent e Sam. Quem você acha que vai ganhar? Olha, eu não sei. Talvez use o Sam. Uma dúvida. Talvez. Use as pernas, Sam. Use as pernas. Posa, p... Tchau, tchau.